Fala tropinha da Loja de Grande, nós tá aqui fazendo uma trollagem insana, tô com meu parceiro o Vanquilha, mané Mas tropa, ó, seguinte, nós tá falando meio baixo, porque quem vai se trollar tá dormindo, né? É, o Fred do Icar, ele tá dormindo, né? O Vogue o Tio 9, o Vogue o Tio 9, a gente vai trollar o Tio 9 Primeiramente, não tem a minha zera ali na câmera do Harry Potter, lá que tu vai pro inferno, ó Pular naquela piscina ali, tu sai lá na China, meu parceiro Aquela ali foi a experiência que nós fez de tacar suco Enfim, rapaziada, nós vamos pegar os periféricos do Tio 9, sim, ele sabe? Ele tá dormindo, nossa miséria, só corta três horas da tarde pra treinar Eu quero dormir, porra! Hoje ele tem treino e tem campeonato, tá? Acabou folga, vai esconder tudo, vai deixar ele putaço, vamos ver a reação dele Se é que o Tio 9 vai ter alguma reação, né? A gente realmente não sabe se o Tio 9 vai ficar puta ou não, porque o Tio 9 é meio caladão, né? É, geralmente ele fala duas ou três palavras por dia só Quando você conversa com ele, você tá conversando sozinho, praticamente Já foi uma palavra É isso, tu dá bom dia pra ele, é ele Quero comer Depois, ruxa Ruxa, essas três coisas que ele fala Não, não tem mais uma Deitei um, acabou Deitei um, é isso É verdade Vamos lá, rapaziada É melhor sair da frente, nós grantear o terror Voltou pro lobby sem carros que feitou Agora já é meio de meio, quase Tio 9 ainda não cura Bye, Ian! Eu sou ladrão, rapaz I upstream Eu lembrou Eu fui rupto Vamos lá. Então, vamos lá. . Eu dei super certo. A gente vai fazer o Outfit aqui do Tio Nair. Qual o nome dessa boiça? Microfona Hyper F. Isso, microfone. Microfone. Um rim. Outro mouse. Outro rim. Fone, um coração, teclado, pulmão Que ninguém patrocina igual isso Quem quiser patrocinar o outro E agora ela é Contra a roupa luz grande pra você A gente vai esconder isso aqui em algum lugar Não deu pra tirar o computador dele Porque tá realmente dormindo Tirar isso aqui já fez mais Mas aqui tirou a mão dele já Não, é Isso aqui não tem como ele mexer no computador Ele não utilizou a lenda, né? Aí, ó, quem quiser alterar o outro novo Quiser matar o outro novo Fala, vou arrancar o mouse dele Nossa, isso vai ficar do sozinho Então arrancar o PC Aí a gente vai esconder isso em algum lugar E vamos tacar uma caixa na água E falar que foi a caixa Não é verdade, galera? Um minuto aqui de silêncio aqui, por favor Que eu vou fazer uma contestação nesse vídeo agora Como chupou, meu parceiro? Uai, eu durmo com vocês Nossa, você chupou meu pescoço Eu acho que a gente é boa, hein, mano Gente, a Mac, peraí Como é que você chupou meu pescoço Se a Mac fica assim A Mac, peraí O carrinho do Luiz tá meio bonito Ele é meio bonito Qualquer lugar que você vai se guardar aqui Ele não vai olhar E você tá caindo Põe no porta-marro Caramba, imagina o senhor fala assim Luiz, deixa eu ver seu carro Porra, cara Não, eu não vou ligar pro 90 aqui na hora Lembrando, rapaziada Aqui, ó Alquim gel sempre na mão Que legal, né? O carro do Luiz é bonito, família? Vá por reto O carro é bonito Só o dono quer desleixar Não, eu prestei a roda pro meu carro Pro meu parceiro Jota Meu amigo Meu camarada Jota, né? Olha como é que ele devolviu meu carro, mano? Caralho, viado Tá raladona, mano Tá, tá, ralou, ralou Tá amassado aqui, meu parceiro E não foi ele, hein, segundo ele Mano Jota aí, ainda bem que Ainda bem que você trabalha como coach, meu parceiro Que se fosse piloto da Fórmula 1 aí Tava ruim Tava ruim Hum, desculpa, gente aqui Pau Você gosta de passar o pau na boca? Não, só não Vou falar Gosta, Galinha, de passar o pau na boca? É bom Você gosta, cara? Não 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 Mas o ar é mais forte que o arroz, né, não? O ar é mais forte que o arroz Eu fiquei reprovado 5 anos no primeiro ano Vendo falar uma coisa dessa, né? Graças a Deus Caralho, tô morando muito Não gostava Caralho, mas ficou bonitinho, né? Hum Caralho, podia tacar as coisas dele Ah, pode, tá, velho Ah, come, come, tá Ah, bem, eu já sei Ah, bem, eu já sei Ah, bem, eu vou jogar lá É verdade Não, pera aí, pera aí Não, toca aqui, velho Deixa eu ver se vai afundar Não, rápido Caralho O ar é mais forte que o arroz, anota aí É isso, então 1, 2, 3 Ganhei uma aposta E vamos olhar mesmo dos bagulhos? Vai ter que segurar isso aí até acabar o ar Até parar de acabar Tá bom, tá bom, atenção, atenção Tá bom, atenção, atenção Tá bom, atenção, atenção A nossa espinha E ó, repito O ar é mais forte que o arroz Chega! É, o cara zoou eu, o cara zoou eu, né? É, piada Caralho, vai ter Seguinte, o galinha e eu tivemos a ideia de tacar separado porque ele não gostou afunda nem ferrando aí fica legal né cada hora parece que tem tudo lá vamos tacar tudo aqui caralho cozão caralho já não afunda nada deixa assim ó mas ele sabe quando é dele rapaziada tá com o suco aqui pode ter aumentado a densidade d'água já vem aquele mar que tem sal que o pessoal foi assim ó e não há vida Tá vendo, Galinha? Cuidado agora. Pra acertar lá no trem do plástico. Dou meu porro. Vou apagar. Abafou! Errou! Será que vai? É, se ele estiver usando um óculos... É o dele. Caralho, já que sou só louco. Aqui tá o microfone e ali tá o fone. Ah, vamos pegar um rapizinho. É uns 3 mil reais no máximo. Hoje não tem campeonato importante. O irmão vai ganhar mais mil no máximo. Ah, vai. Porra, dormindo, caralho, velho. Dois mil anos de porra. Ele não tá nem aí, mano. Ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí, bom parceiro. Vamos lá, pega o nosso negócio lá. Pega o negócio. É, pega o negócio. É, pega o negócio. Ali, 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 Tinov. Vamos... Hã? Tá com fome? Vou esconder a comida que é melhor pra fome, mano. Esse moleque já... Não tem como trolar o Tinov porque ele tá cagando. Ele entrou lá, mano. E se raspa o seu cabelo, você fica bravo? Não, DGN. Caralho, né? Aí eu tenho a máquina, eu tenho a máquina. Pode raspar o seu cabelo? Mas se é trollar, você vai perguntar se pode? Aí você vai ficar puto? Vai que ele mata o negócio. Você fica puto? Eu tô afim de morrer. Ele vai matar um logo, filho. Vai pegar na cruz, porra. Vai pegar na cruz, porra. Vamos devolver as coisas dele, né? A gente enrolou com o papel, mas acho que vazou, mano. O plástico saiu, né? Do teclado. Do teclado ali. Você é da parede, né? Que eu vi te pegando lá atrás. Mas é muito... Mano, o cara com a gente, velho. Esse cara é outro. Que cara chato, mano. Não dá pra trollar ele, velho. Mas joga na piscina agora. É o que é? 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 Eu tô com medo, velho. Eu tô com medo, velho. Tem condição, velho. Tá com uma faca no bolso aqui, cara. No meio tá a mão, não. É vampiro, mano. Dá um sorriso. Ele é vampiro, sim. Ele é vampiro. Eu tinha uns dentão assim, ó. Olha, se o bagulho daí não funcionar, velho. Tirei, tirei. Igualzinho do meu teclado, velho. É a réplica? É a réplica do meu teclado? É da China, velho. Ô, quer saber? Vai tomar no seu puto logo, porra. Mas ó, ele não é tão bom. Vou tirar da tronagem de porra numa Wkenselinha da puta, né? Tchau, vai! Vamo pegar as coisas dele aqui, velho. Cara, Chaco, viagem. Estraguei meu teclado a dor, mano. Asa! Polícia, não vai. Vai ficar lá! Vai ficar lá por favor de uma coisa. Meu Deus do céu! Dá pra controlar ele. O Tio Knight sai do play por primeira vez da casa. Qual o motivo com o pessoal lá? O Eduardo te vendo o sal? Ele vai brilhar na luz. Porra, na moral, não tem nada pra trolar ele, mano. Que porra é essa, cara? Que engraçado. 25ª tentativa de trolar ele, não dá. Falei que tinha que tacar de verdade, e não a pega tem água. Se eu acordasse e não veja meus bagulhos no meu computador, eu ia falar, mano, vou procurar, né, pra trabalhar, mas não, o fim de uma égua tem que... Que fila da mãe. Nós falamos no começo do vídeo, ele não vai ter reação. E ele não tem. Você tinha que ver na filmada você dormir, mano. Que coisa mais linda do mundo, meu Deus. Aí é maldade. Agora eu tô triste. Não, você tava bonitinho, mano. Juro, prometo. Eu sou bom. Nem fala que eu passei na cara dele quando ele mandou. Não, se a gente estiver pegando no lugar de embarque, eu aceito muito pra cá, né? Como assim, mano? Você tá usando uma Aspet S, tio? Um complexo, sei lá. Eu sou bem bom no jogo, mas também não sou demais. Aí eu falo, pô, vou comprar um mouse bom, tudo bom, tudo bonitinho. O cara me pergunta qual que é o seu teclado? É um Red Dead, Fraser, Bright, Leads? Qual que é o seu teclado? Ah, é um que eu peguei ali na Dispense. O seu te queimado, mano? Acho que queimou, Tio, né? Aham. Aquele é a cabela no Dispense, eu acho que já sei de onde que eu posso pegar, mano. Ai, gente, Tio, queimou com a agulha. Aham. Eu tenho a impressão que queimou com a agulha. Que que é isso, cara? Aham. Eu tô todo ajeitado de ir, ele é alí, ele é tudo sujo. É. No meu, no meu, você vai ver até comida nele, porque eu não gosto que disso. Ela não deu, filho. Eu dei pra lenda e a lenda sujou as porra doas. Eu dei pra lenda e ele começou a jogar bem, igual a desgraça, Eu vou correr depois de mousepad. Eu quero pegar de volta o mousepad. É, então é isso, né, rapaziada? Deixa o likezão, não dá pra troll out o nome, mas... Entrollado essa lenda. Entrollado. Comenta alguma coisa aí pra gente trollar, porque a gente decidiu pegar. Sai! Vai. Ah! Ah! É essa foto. É isso, troca. Deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto, é nóis. Vídeo todo dia às 16 horas. Fui bom. Aqui dá certo o cara, esse cara. Você dá o CBL e o guarda de frente. Dois grande o terror só aceito, hoje em dia ninguém peito. É o time a ser batido, mas os haters não aceitam. Esse ano chove tito e os meninos representam, sempre almejando mais. Alright, alright. Respeito tchunai, vem no 4x4, tem squad e já cai. Nós entramos devagarzinho aqui, não. Will you see?